Oi gente, boa tarde pra você! Quinta-feira com cara de sexta-feira, não é verdade? Amanhã é feriadão, estamos na Semana Santa e hoje nós vamos falar sobre o altruísmo aqui no SBT e Você. Você sabe o que quer dizer o altruísmo, essa palavra? Ser altruísta é ajudar o próximo, ou seja, ser solidário com as emoções e sentimentos alheios, dando o máximo de apoio para que a outra pessoa consiga superar os seus obstáculos e ser feliz. É se colocar no lugar do outro, exatamente no lugar do outro, inclusive com os seus sentimentos. E você pode se perguntar, mas mira, o que eu ganho com isso? Essa definitivamente não é uma pergunta que cabe ao altruísta. Esse ato é feito sem esperar absolutamente nada em troca. Ele é assim, olha, instantâneo, ele acontece. A recompensa que o indivíduo altruísta recebe por suas ações é ver o sorriso no rosto daqueles que conseguiu ajudar. É isso aí. E esse é o assunto de hoje, a gente vai conversar a respeito disso, a gente vai ver exemplos emocionantes de pessoas que não tem, gente, nada. Exatamente isso que eu estou te falando. Não tem, às vezes, nem o que comer, mas que não deixam de ajudar ao próximo. E são exemplos que a gente pode ter na nossa vida, ó, são verdadeiros tapas na nossa cara, para a gente parar de reclamar da nossa vida, que às vezes é tão recheada de bênçãos e a gente não para de reclamar dela. Não é verdade? Então a gente pode se colocar um pouquinho no lugar do outro, na história do outro, e não é só para se livrar do nosso egoísmo de não fazer nada, e sim realmente fazer porque a gente quer fazer. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Isso é ser altruísta. Então a partir do segundo bloco, a gente vai conversar sobre isso e te mostrar exemplos verdadeiros aqui pertinho da gente, de pessoas que são assim todos os dias, uma vida inteira. É muito bacana. Mas antes, a gente vai conferir a terceira batalha dos trucks, aqui do Quintal Food Park. Gente, está muito bacana, muita gente se divertindo, né, nessa batalha. E hoje é a batalha do giros grego, kebab e também do bendito porco. Olha só, quem será que ganhou, hein? Vamos dar uma olhada. Eu sempre tive uma vontade muito grande. Abri um restaurante, abri algo que eu adoro cozinhar. E começou a pintar essa... Eu conheci o projeto do Quintal Food Park. Foi aí que me deu o clique de abrir o negócio. Eu fiquei pensando... Achei que o porco... A gente mora numa cidade onde as pessoas gostam de carne de porco, gostam de cerveja gelada. E aqui eu tenho tudo isso, muito fresco, feito tudo com amor, carinho. Não uso nenhum ingrediente artificial. Meus pratos são todos naturais, apesar de ser porco. Mas eu uso tudo aqui da nossa horta orgânica. Eu tenho a preocupação na apresentação do prato. É tudo fresco, eu não congelo nada. Então é tudo feito com muito carinho, muito... Muito cuidado, é. Com muito cuidado e... E gosto do que faço. Eu estou adorando. Estou aqui apenas... Eu estou partindo para o meu quarto mês. No Quintal. As pessoas estão gostando muito. Eu percebo que as pessoas gostam do atendimento, dos pratos, que são muito bons. E realmente, eu vendi bem. Eu acho que eu vou vencer. Rafael, explica para mim o que tem de melhor aqui no Bendito Porco. Olha, o melhor que tem aqui é o filé da Dinda. Porque ele tem uma cebola caramelizada. Quando você vai experimentando, vão juntando sabores, fica esplêndido. É muito bom mesmo. Vale a pena experimentar. Você já me convenceu. E diz para mim, você acha que hoje na batalha eles vão vencer por esse sabor maravilhoso? Com certeza. Junto com essa batatinha aqui, rústica, está muito bom. Tomara que o Bendito Porco vença sim. Que delícia. E vocês trouxeram a família? Quem que veio para prestigiar? Todo mundo. Amigos, família, criançada. Está todo mundo aí para prestigiar o Bendito Porco. Por que o Bendito Porco faz tanto sucesso? Comida boa, o ambiente também é muito bom. Então a gente fica contente para estar aqui. Para estar aqui, né? Então fica fácil. Quando tem ambiente, pessoas gostosas, que estão com ambiente gostoso também, fica mais fácil. Qual o melhor prato do Bendito Porco? Ah, o Dom Camilo. O Dom Camilo é muito bom. É um prato especial. Mas tem outros mais, mas o Dom Camilo é especial. Bom, o kebab, na verdade, para mim, veio da minha experiência de ter morado fora do país. Porque lá fora o kebab é como se fosse um hot dog aqui no Brasil, um cachorro quente. Vários países apreciam esse tipo de sanduíche. Ele tem uma origem turca, grega, todo mediterrâneo. Mas todo o resto do mundo já sabe, já conhece o kebab. E veio para o Brasil com uma novidade, começando por São Paulo. E nós somos os pioneiros aqui em Rio Preto. Eu sempre tive paixão por gastronomia. E aí a gente precisava de lançar alguma coisa diferente do que a gente está acostumado. E eu achei que o kebab, por estar sendo conhecido no mundo todo, e muitas pessoas daqui já conhecem de ter comido em outros lugares, e ele também tem uma versão popular do churrasco grego, que a gente conhece do centro de São Paulo. Então eu quis associar as duas coisas para poder trazer o kebab para Rio Preto. O kebab, ele tem de especial, são as especiarias. Ele é bem condimentado, ele é muito com ervas, ele tem hortelã, ele tem cominho, ele tem curry. Então assim, ele tem esse diferencial no tempero da carne, que faz com que as pessoas comam e se apaixonem pelo diferencial do tempero. Hoje foi maravilhoso. A gente tem uma galera de carro antigo, fora os nossos clientes, que a gente tem uma parceria bem legal. A galera veio em peso hoje, e eu fiquei bem surpreso, porque veio muita gente. Vitória. Pronto para a próxima batalha. E a galera aqui do Kebab trouxe reforço para essa batalha. Sabe quem? A galera do QG. É isso, Ricardo? É isso mesmo, Tati. O Cleomar, dono do Kebab aqui, ele é participante do nosso grupo. Então ele fez um convite para toda a galera e nós viemos em peso aqui prestigiar esse evento. Vocês não estão entendendo, o QG é grande e veio todo mundo para poder dar aquela força na batalha? Sim, veio uma galera aí para tentar vencer essa batalha. Estamos juntos aqui para vencer. Quando fala em sabor, o Kebab vale a pena, é gostoso, é mais ou menos o que você acha? Conta para mim. Na minha opinião é muito bom. Eu venho aqui direto, inclusive de vez em quando ele vai lá no nosso encontro semanal. É excelente. Na minha opinião, sem palavras. Então a vitória está garantida? Está garantida. A gente veio em peso aí e vamos levar essa vitória aí. Dona Neide, conta para mim, o que tem de melhor ali no Kebab? Tudo. Não tem escolha, minha filha. Ali tudo que você comer é maravilhoso. A senhora estava me contando que já pediu tudo. Já. Carneiro, frango, carne com bacon. Maravilhoso. É ou não é, meninos? Não é só ela não, a mesa inteira já está concordando. Agora me conta uma coisa, aqui no pé do ouvido, será que eles ganham essa batalha hoje? Ah, torcendo muito. Acho que ganha, né? Ah, vamos torcer, né? Eu já orei muito hoje. Eu tenho a minha esquerda, Kebab, e bem do lado de cá, a minha direita, Bendito Porco. Só que eu quero saber, quem será que ganhou essa batalha? O que você acha, Tati? Nossa, não faço ideia. Eles venderam muito bem. Gente, pior que vendeu mesmo. Nós estamos aqui acompanhando, a movimentação foi muito grande. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Parabéns, parabéns ao Bendito Porco. Muito obrigado. E agora vamos ao resultado, que é o que estão todos na expectativa. Tem muita gente em volta. E a torcida, cadê a torcida? Torcida está grande. Vamos abrir os envelopes, vamos abrir. Tenho aqui os dois envelopes, com resultado, Kebab, posso pegar os dois, com licença, com licença, com resultado. Por incrível que pareça, assim, foi muito próximo, foi muito próximo, não é verdade? Foi, foi muito próximo, a disputa foi muito boa, todo mundo aqui empolgado. Gente, e eu mais ainda. Mas hoje eu anuncio que o vencedor da disputa dessa noite foi Kebab. Mas, vale lembrar que Bendito Porco ainda estará na repescagem. Então, calma, que ainda tem muita disputa e muita batalha por aí, viu? Fique ligado. Kebab! E parabéns aos competidores, parabéns aí, Kebab. Mas lembrando, né, gente, que não tem vencedor quando o assunto é prato bom, né, quesito qualidade, pois todos são ótimos lá. E claro que tem promoção para você que ficou com vontade de dar uma passadinha lá no quintal ainda hoje. Ó, você compra um produto e ganha outro igualzinho, no mesmo valor. É só você consultar os trucks participantes, mas válido somente para hoje, tá bom? Então, corra lá para o quintal, lembrando que para você participar, você deve falar a palavra-chave, que hoje é Páscoa Quintal. Vá lá no seu truck favorito e fale a palavra-chave do dia, que é Páscoa Quintal. E aproveite, compre um produto e ganhe outro no mesmo valor. Essa super promoção é válida somente para hoje, no quintal, foodpark e nos trucks participantes. Então, aproveite e vá lá. Aproveite para comer, leve sua família toda. É uma delícia, né, ambiente familiar. Então, corre para lá hoje. Bom, vamos lá para o nosso momento de saúde cap, gente. Ó, fim de semana está aí, está chegando, está chegando o dia do sorteio. Você já comprou? Então, tem que comprar. Atenção, São José do Rio Preto e toda a nossa região. Olha só, muitos prêmios para você, para mim, para a vovó, para a titia. Primeiro prêmio, R$ 6.000. Segundo prêmio, Fiat Mobi Easy. Terceiro prêmio, outro Fiat Mobi Easy. O quarto prêmio, a nova S10, cabine dupla. Carrão, hein? Mais os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.000,00 para cada ganhador. Para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa somente R$ 10,00 e torcer, torcer, torcer. Lembrando que você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivasso, aqui na nossa casa, no SBT Interior, domingo, dia 16, às 10 horas. Então, compre o seu certificado por apenas R$ 10,00 e concorra a tudo isso que eu te falei, e ainda ajudando ao próximo, que é melhor ainda. Esse daqui é o Saúde Cap, que tem que estar aí com você. Então, corre lá e compre o seu. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente começa o SBT e você, com o tema de hoje, que é o altruísmo. Ajudar ao próximo. Que gostoso que é isso, né, gente? Tema da Semana Santa, que vale muito bem aí. Você que quer fazer uma caridade, você que quer começar, a partir de agora, a fazer isso até um ano mais bacana, altruísmo é a palavra-chave. Então, não sai daí que a gente volta já. Meio de 15 ao vivasso. Você já almoçou? Já tomou o cafezinho depois do almoço? Ó, quando você vê uma xicrinha assim, é da vovó. O que que te lembra? Um cafezinho bem afetivo, gostosinho. Aquele que a gente toma assim, ó, sabe? Com as duas mãos, assim. Ai, cheirinho de café, né, gente? Fala a verdade. É bom demais, né? Quem gosta, gosta. E tem vulcão de Minas aqui no SBT e você, delícia! É café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Gente, café gourmet artesanal, que começou sua produção lá em 1928. A colheita é 100% manual, os grãozinhos são selecionados, maduros, com baixa acidez. E você pode escolher, tem as cápsulas, assim, olha, que são compatíveis com a Nespresso, ou o café gourmet torrado e moído, pra você fazer na hora que você quiser. E ele tá posicionado dentro dos principais resorts na cidade de Olímpia. Tem botiques próprias, aconchegantes, gostosas, pra você aproveitar os produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas. E além disso, gente, já tem a formatação pra franquia. Então, você que tem aí a vontade de abrir o seu próprio negócio, você pode sim ser um franqueado desse café delicioso aqui, olha, vai vender muito. Você vai fazer o seguinte, você vai acessar agora o site cafévulcãodeminas.com, anota aí, cafévulcãodeminas.com, ou manda pra eles um WhatsApp bem mais fácil, rapidinho, você vai ter as informações. No 17991797068. 17991797068. A hora que você experimentar o Vulcão de Minas, você vai concordar comigo, você vai falar, Mira, agora eu entendi o que você falou, de experimentar um café 100% arábica, realmente, aquele cafezinho que a gente toma, do jeitinho que você falou, assim, ó, com a xicrinha, assim, saboreando aquela espuminha deliciosa, é esse daqui, viu, gente? Então, aproveite, vai lá, conheça as boutiques lá em Olímpia, que você vai adorar, você vai adorar, você vai se sentir realmente em casa, e pode ainda se tornar um franqueado se você quiser. Combinado? Então, aproveite. Agora, vamos lá começar o programa? Você sabe o que é altruísmo? É, a gente vai conversar com a minha amiga, Kátia Ricciardi de Abreu, que é psicóloga, e ela sabe tudo sobre isso, e também vai conversar sobre os exemplos que existe muita gente altruísta, graças a Deus, né, Kátia? Tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, Mira, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Altruísmo, tem gente que nunca ouviu falar o que é altruísta, mas é altruísta. Faz as boas ações todos os dias, tem o altruísmo já como parte do dia a dia, e tem gente que nunca ouviu falar essa palavra e não é altruísta. O que significa exatamente essa palavra, Kátia? Já falei no começo do programa, mas você tem mais propriedade para me explicar. Eu pesquisei, essa palavra foi criada por Augusto Conte em 1831. O altruísmo é o oposto do egoísmo, ele tem a ver com pensar e fazer pelo próximo sem a intenção de receber algo em troca. Então, é sinônimo de solidariedade, de filantropia, e é algo que se for pensado em termos assim de coletividade, né, vai transformar o mundo, vai deixar com que esse mundo seja melhor, né. Seria bom que isso acontecesse no nosso dia a dia e não só em situações de grandes tragédias, quando as pessoas se unem, né, para fazer uma campanha de doação ou alguma coisa assim. Pequenos atos, às vezes, né, que fazem grandes diferenças. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, quer dizer, não precisa acontecer uma tragédia para que as pessoas possam pensar no seu próximo. Perfeito. Ontem, inclusive, o padre gravou para a gente um vídeo explicando por que começou toda a história da gente comer peixe na Semana Santa, né, e a gente não comer a carne, né, que a gente fez um programa de peixe. E ele explicou onde começou tudo isso. E eu achei muito bonitinho o que o padre Silvio falou, que ao invés da gente, tem muitas pessoas que fazem as penitências, as promessas, né, durante a quaresma e tudo mais. Por que que ao invés da gente fazer essas penitências e essas promessas, nós não colocamos a... É justamente isso que você disse, ajuda ao próximo, a solidariedade, como um incentivo para se começar nessa semana e levar para o resto do ano todo. Na minha quaresma, eu vou ajudar ao próximo. Eu vou começar a olhar um pouco mais para o próximo e a observar onde eu tenho a chance de ajudar. Esses dias eu cheguei aqui na frente da TV com uma sacola super pesada e eu fui tirar do carro e eu me atrapalhei toda. Eu abri a porta, deixei cair a chave no chão, vira e mexe, eu faço isso, né. E aí estava passando um moço super gentil, ele veio, ele veio, posso te ajudar? Aí eu falei, ah, se você só pegar a sacola, você já me ajuda muito. Não, fechar a porta. Eu falei, você fecha a porta do carro que você já me ajuda muito. Eu peguei a sacola, ele fechou o carro para mim, travou o carro, me deu a chave. Faz tanto tempo que eu não vejo isso, Kátia. Sim, é um malto. Ele chegou num momento certinho, sabe? Sim, ele foi gentil e foi altruísta do ponto de vista, assim, hoje o que as pessoas têm de mais precioso é o tempo. E ele conseguiu fazer uma pausa aí no trajeto dele, no objetivo que ele estava seguindo aí no seu dia, na sua agenda, para ajudar você. Isso é altruísta. Rapidinho, ali ele já fez o bem. Sim, sim. E não custou nada para ele, inclusive, obrigada se ele estiver vendo aí. Valeu. E olha, tem gente que ficou muito famoso e famosa pelos benefícios que fizeram aí para tantas e tantas pessoas. E a gente separou os principais exemplos, né? Que todo mundo conhece e realmente vale a pena a gente relembrar e destacar aqui para vocês. Vamos começar por ela. Olha aí, a princesa Diana, né? Sempre bela, sempre elegante, sorridente. Ela é um verdadeiro ícone, né, gente? Que nós precisamos sempre lembrar. Ela sempre fez o muito bem para muitas pessoas. Então, ela está aí e sempre lembrada, morreu tragicamente, infelizmente, mas ela sempre está guardada no nosso coração, porque realmente ela fez o bem para diversas pessoas, né? Tem muito mais pessoas. Vamos ver a quarta pessoa, quem é? A Santa Tereza de Calcutá. Olha ela aí. E ela foi agora canonizada, ela agora virou a Santa Tereza de Calcutá. Lindíssima também nos nossos corações. Agora, o terceiro, Mandela. Como não falar dele, não é? Tão maravilhoso. Também aí um grande ícone de altruísmo. Dois, Malala. Ela também, que aí é um símbolo de defesa do feminismo. E ela, no blog dela, defendeu também e teve muita coragem em fazer isso, né? Sim, a Malala é uma líder paquistanesa, né? Ela recebeu o prêmio Nobel com 17 anos de idade. Foi a mais jovem ganhadora. Mais jovem, exatamente. E muita coragem em fazer isso onde ela vive, né? Pior ainda, né? E o primeiro deles, quem será? Quem será o número um? Vamos ver. Jesus Cristo, olha só, né? O Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele está aí como símbolo de altruísmo e de fazer o bem às pessoas e sacrificar a própria vida para cuidar dos outros, né? Então, é bem isso mesmo. Esses cinco ícones ficaram marcados na vida de todos nós e estão aí nos livros para todo mundo conhecer as histórias a fundo, porque eu acho que vale a pena, né, Kátia? Porque é o maior amor ao próximo que alguém pode conhecer, né? Ah, sem dúvida, existem pessoas que marcaram na história aí da humanidade que são seguidas até hoje, né? E vale a pena conhecer detalhes da história desses ícones, né? Exatamente. E não só os ícones, né? Tem exemplos pertinho da gente também que vale a pena a gente conhecer. Como o Cláudio, por exemplo. Gente, o Cláudio, ele passou por um momento de grande tristeza na vida dele, que é a perda do filho João Pedro para a leucemia. Mas essa grande perda, essa grande dor, ela foi transformada em força e solidariedade. Vamos conhecer. Com certeza você já ouviu falar sobre campanhas para doação de sangue ou medula óssea. Um gesto simples, rápido e que pode salvar uma vida. Mas foi a falta de um doador, de alguém que fizeste este gesto nobre, que fez toda a diferença na vida do Cláudio. Afinal, o filho ainda pequeno ficou doente e precisou de sangue. Mas o pai, ao invés de esperar, resolveu ir à luta e deu início a uma campanha para ajudar o filho. O João, criança saudável, nasceu saudável como todos os outros, mas em 2009, após alguns exames, vários médicos, a gente descobriu que ele tinha leucemia. Então, os sintomas, mancha roxa pelo corpo, a dor, que ele não ficava muito tempo em pé, uma febre muito alta, palidez. E a gente começou a procurar médicos, até que a gente chegou na hematologista, a doutora Brisa, aqui de nossa cidade. E aí foi denunciada a leucemia. Encaminhado para São José do Rio Preto, ele começou um tratamento com quimioterapia, em 2009. Então, depois de seis meses de quimioterapia, a leucemia foi estabilizada e ele começou no processo de manutenção. E aí, vocês já pensaram, está tudo bem? Está tudo bem. Veio a alta dele, como se tivesse terminado o ciclo da manutenção. E aí, iniciava assim, só acompanhamento médico. Ficamos oito meses nesse período aí, isso já era 2012. Ali, setembro, foi em fevereiro, a gente recebeu a notícia da alta e só acompanhamento. Para nós, maravilha, vida normal, brincando, comendo o que ele podia, acabou as decisões e ele começando. Aí, tudo bem. Mas, no finalzinho de 2012, veio a notícia que ele tinha recaído. E a gente ganhou uma consulta de rotina, ganhou esse diagnóstico. Todos os exames feitos de novo, né? Voltou a fazer esses exames, tudo. E aí, nessa nova bateria de exame, foi denunciada a leucemia, que ela tinha recaído. Ele tinha voltado, só que ela veio de uma forma mais agressiva. No dia 19 de março de 2015, ele conheceu a irmã, de alguma idade. Só que aí vem a rasteira, né? Eu falo que vem a vida. No dia 24 de março, ele, felizmente, acabou nos deixando e não resistiu. Assim foi... João faleceu. Faleceu. Fala, putz, e agora? Naquele momento... Não, acaba tudo. Acaba a esperança, acaba a alegria, acaba aquele sentimento de continuar, aquele sentimento de viver. Tudo que eu fiz, será que foi em vão? E aí você... O mundo desaba, né? E foi justamente neste momento de tristeza que este pai transformou a dor de perder o filho em esperança para outras pessoas. Eu lembro que no dia do velório, após o enterro do João, né? O sentimento dele, chegou uma pessoa, muito amigo meu aqui, da cidade aqui, o dono propriedade de uma rádio aqui, o Ed, e falou assim, Cláudio, eu acho que agora é a hora, você tem que continuar. Você é uma pessoa que aqui na região, ninguém faz esse trabalho que você faz. Olha o caminho que o João abriu, e aí deu aquela luz. Não, então tem que continuar mesmo. Então assim, eu acho que eu fiquei uns 30 dias, né? Não, a minha assistência, minha esposa, né? A família, a gente tentando aceitar. O trabalho com o site, a gente já tinha vindo desde 2014, eu já tinha começado a fazer o site, tudo. Já tinha alguns empresários aqui da cidade que eram parceiros do site, já que é um site informativo, colaboradores. E aí a gente só começou a dar ênfase no projeto. No projeto, a gente já fala, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar é, seja um herói e salve vidas. Seja você o herói de alguém, né? Então, vocês que estão aí nos ouvindo, procuram o hemocentro mais próximo, cadastrem algum possível doador de medula óssea, façam sua doação de sangue. É um bem oculto. Você vai doar e não vai saber pra quem. Tá vendo só? O recado foi dado. E, Cláudio, parabéns, viu? Parabéns pela sua força. Muito obrigada por ter gravado com a gente. Parabéns pelo seu projeto também. Um beijo grande pra você e pra sua família, viu? E, Cátia, como é possível uma pessoa passar por uma dor tão grande como o Cláudio passou? Porque eu imagino que quando vem uma dor dessa, a gente se isola. A gente fica egoísta. É o meu filho. Eu perdi o meu filho. Eu acho que eu me isolaria. E o Cláudio não fez isso. Pelo contrário, o Cláudio se abriu pro mundo. Ele falou, não, eu vou olhar pra outras crianças. Eu vou olhar pra outras famílias. Eu vou pedir cadastros de medula. Eu vou visitar os locais. Eu vou aumentar o projeto. Ele pegou essa força dele, essa dor dele. E ele foi pra cima. Ele conseguiu ajudar alguém. Como que um ser humano consegue ter uma força dessa? Como que isso move a pessoa pro bem? Existem pessoas que, diante da dor, se fortalecem. E elas conseguem... É como se elas dessem um passinho pra trás. E enxergassem, ampliassem a sua percepção de mundo. De existência. Então, essas pessoas acabam, em função da dor sentida, abrindo mão de suas próprias necessidades. E se engajando em causas nobres. Dessa forma como esse rapaz fez. Está fazendo. E esse é o verdadeiro altruísmo. Porque ele não ganha absolutamente nada em troca. Nada, nada, nada. Então, é uma história muito bonita. Que vale a pena seguir. Exato. Porque, às vezes, por tão menos, as pessoas se sentem injustiçadas. Por que que isso foi acontecer comigo? Logo eu. Por que eu? Então, ele usou a dor. Essa experiência que poderia ter sido apenas negativa pra ele. Mas ele transformou isso num projeto maravilhoso. que, provavelmente, vai beneficiar muita gente. E você acha que isso é um exemplo pras pessoas que estão em casa, Cátia? Às vezes, sofreram um acidente. Muita gente sofre uma mutilação. Muita gente perde a visão por alguma doença. Ou até coisas mais simples. A pessoa perdeu o emprego e não está conseguindo ver uma luz. Não está conseguindo ver uma saída. E, geralmente, a pessoa cai. A pessoa, como você falou, fica reclamando. Como que consegue, a pessoa que não tem essa força que o Cláudio tem, como que consegue começar essa motivação interna pra superar isso? E, além de superar, conseguir criar um movimento e pra ajudar alguém também que está nessa situação. Criar um grupo, pelo menos, pra começar um movimento. Existem vários estímulos que o mundo pode enviar pra que cada um de nós seja uma pessoa melhor. E algumas pessoas captam esses estímulos, outras não. Então, às vezes, uma grande dor é suficiente. Às vezes, nem uma grande dor. Sim. E, às vezes, no dia a dia, como perder um emprego, como não conseguir arrumar um namorado, algo tão simples assim, faz com que a pessoa se... que ela desista. Desista de si mesmo, desista de seus projetos. E isso tem a ver, Mira, com a estrutura psíquica de cada um. Certo. Nós temos uma estrutura que se constrói através da nossa história, do nosso dia a dia. E essa estrutura psíquica, quando ela está, vamos dizer, com uma boa base, pode vir o que vier, que a pessoa administra isso de uma forma tranquila. Ela sofre, ela sente tristeza, ela sente a dor. Mas isso não a derruba. Ela transforma o limão na limonada. Uma outra coisa importante também é o exemplo. A vida que a pessoa tem, às vezes, não é cercada de modelos, de exemplos que ela possa seguir. Embora tenhamos Jesus Cristo, que é um exemplo universal, que há mais de dois mil anos inspira muitas pessoas. Eu também vejo muitas pessoas fazerem da sua caminhada, dentro da sua crença religiosa, algo muito separado da sua vida. Então, a hora que ela vai lá na igreja, no grupo religioso ao qual ela pertence, ela é até altruísta. Mas na hora em que ela vai lidar com os próprios problemas, ou vai até atravessar uma rua e encontrar alguém que precisa de uma ajuda... Finge que não viu. Ela não vê. No próprio estacionamento da igreja, já não dá passagem para ninguém. Exatamente. Então, essa cisão de... Agora, eu sou eu. Vou pensar em mim. É isso que eu falei no comecinho, de observar os momentos que a vida dá, as oportunidades que a vida dá de você fazer o bem. Ela te dá essas oportunidades. Basta você abrir os olhos para tentar enxergar. Sim. E tem um outro ponto, que é o pseudo-altruísmo, que eu acho interessante abordar. É quando a pessoa usa o altruísmo para se destacar. Porque você deu exemplos de pessoas que se destacaram em função do altruísmo. Mas tem a mão inversa. A pessoa se engaja em ações, em projetos, mas o verdadeiro objetivo dela é ela se destacar, não é ela ajudar o próximo. Entendi. Já aí já é para mascarar um egoísmo. Para mascarar um egoísmo. Porque eu penso que essa necessidade de se destacar tem a ver com o egocentrismo da pessoa que está fazendo isso. Então deixa eu fazer uma coisinha ali e destacar aquilo. Isso. Aí é complicado também, né? Tem que observar. Cátia, dá licença um pouquinho? Eu vou ali falar de uma parceria nova no SBT e você. E olha, que vai facilitar a nossa vida. A gente vai facilitar muito. Olha o nome aqui. Lavateria. É isso mesmo. Roupa suja se lava em casa? Nada disso, gente. Isso é coisa do passado. Roupa suja se lava aqui, ó. Na lavateria. Novidade que vem dando um banho na vida de quem, como na maioria das pessoas, só tem tempo de tirar roupa suja e jogar no cesto, né, gente? Além do cuidado, da higiene, do profissionalismo com que as roupas são lavadas, a lavateria oferece aos seus clientes facilidades que realmente descomplicam e otimizam a vida do usuário. A lavateria recolhe e entrega as roupas na casa da gente. Olha que maravilha. Deixando a critério do cliente a escolha do melhor dia para a coleta e da entrega também. Achou pouco? Então que tal você ter 45 peças, 45 peças é bastante coisa, hein? Lavadas, passadas e devidamente entregues na sua casa por apenas R$ 149,90 por mês. É, faz a conta, vale muito a pena. Esse é apenas um dos planos, tá? Que a lavateria oferece aos clientes. Então faça chuva ou faça escova e nem preciso dizer que essa facilidade toda deixou muito menos dura a vida do trapezista, né, gente? Vamos combinar. Para mais informações e roupas limpinhas e cheirosinhas, ligue agora no 173308 9045. 173308 9045. Ou acesse o site lavateria.com.br. Sensacional, né, gente? Lavateria.com.br. Facilidade total na vida da gente. Quem é que não quer, né? Gostou da ideia, né? Tenho certeza que sim. Então entre em contato. Lavateria.com.br. Um rápido intervalo e a gente volta já, já. Gente, enfim, a quaresma está quase acabando, né? Quinta-feira santa já. E com ela o bom costume de trocar a carne vermelha pelos pescados. E sem falar que é muito saudável também, né? Pensando nisso, é o que a gente vai falar agora. O que tem de melhor em pescados para Rio Preto e toda a região. E olha só, a gente vai conhecer agora Rio Preto Pescados com a Tati. Veja. Olá, Mira. Olá para você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta? Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável para você colocar aí na sua mesa, principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes, não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas para vocês. Nessa quaresma e com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado, marca isso. 32 anos não é para qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados, aqui para os nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei, obrigada viu, Renato? E para você, está vendo só, Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira. É isso aí, inclusive o bacalhau, viu, de amanhã da sexta-feira santa, você encontra lá e olha, o preço é excelente. Muito mais saúde na sua mesa com Rio Preto Pescados. Aproveite. E bom, gente, falando em altruísmo, tem gente que, olha, tira, realmente faz uma mágica, tira do nada, assim, e transforma a vida das pessoas. É, a gente vai ver o que o Paulinho faz. Se emocione junto com a gente. Altruísmo, solidariedade, amor, são ingredientes que fazem parte da vida e da história do Paulinho. Ele já passou por muitas dificuldades, teve que trabalhar na roça, morou em condições precárias e até passou fome. Depois de viver um tempo na rua, ele decidiu mudar a própria história e também a de outras pessoas. Eu olhei para dentro de mim e falei assim, não, eu não volto mais para a roça, para aquela vida difícil, mesmo que eu passar o que eu passar, eu vou vencer aqui em Birigui. E eu fui lutando, lutando até eu conseguir pegar um emprego e me firmei no espaço. E daí para cá, eu sempre olhei para o lado que você não pode abaixar a cabeça para nenhuma circunstância da vida. E quanto mais a situação está difícil para mim, mais animado eu fico, mais fortalecido eu fico. O projeto Fazendo a Diferença tem o objetivo de construir e reformar casas de pessoas carentes. Tudo começou em 2007 e de lá para cá, nove famílias tiveram o lar transformado. Tudo através de doações e da venda de pães feitos pelo próprio Paulo. Mas esse pão aqui foi muito útil na minha história. Eu vendia 450 pão desse na semana e pagava a semana dos pedreiros. Hoje ainda tem três dias para poder acertar aqui a dessa semana dos pedreiros. Mas não estou devendo nada, estou devendo três dias. Quer dizer, R$ 1.800 eu levantava sem ter. Eu falava para os pedreiros, trabalha essa semana, final de semana não é o que eu te pago. Que coisa tivesse algum dinheiro guardado. Com esse pão você construiu essa casa? É, muita ajuda das pessoas, claro. Mas a parte financeira mais grossa, que era a despesa da mão de obra, foi levantada através da venda do pão. Foi fantástico, cara. Não tem palavra para descrever, né? Eu ia ser, se não fosse esse objeto, esse pão, esse alimento, eu não sei o que eu iria fazer para poder conseguir voltar a família de volta. E essa corrente do bem alcançou outras pessoas, que além de ajudar com material ou comprando os pães, também colocam a mão na massa. Eu achei que o Paulinho fosse um cara com poder aquisitivo muito alto, que ele estava fazendo tudo, porque ele tinha muitas condições de fazer. Ah, na verdade, eu fiquei sabendo do projeto faz duas semanas, e eu fiquei perplexo de saber que o Paulinho estava muito sozinho, e resolvi abraçar a causa com todo o meu tempo que eu tinha, todas as minhas condições, influência que eu tenho com os empresários, com os amigos, e por isso que a gente juntou com o Paulinho. Essa casa foi entregue no final do ano. Nessa família, das oito pessoas, cinco têm problemas psicológicos, e uma está passando por tratamento de um câncer. A antiga casa estava em péssimas condições, e teve que ser demolida. Depois de 75 dias, as paredes foram reerguidas, janelas novas colocadas. Do lado de dentro, tudo novinho. Sufá, televisão, cama, mesa... Paulo, que não tem muitas condições, faz questão que todas as pessoas ajudadas até hoje pelo projeto, tenham o melhor. Por que fazer casa? Porque, assim, é um sonho que eu tenho para mim. Eu tenho a minha casa, mas a minha casa é inferior a que é essa daqui. E tudo que eu queria para mim, eu fiz nessa. A riqueza nossa não está no que a gente tem, naquilo que a gente é, né? Eu tenho um ditado comigo, quem a junta é quem espalha. Quem a junta, a junta, a junta só para ele, ele não tem nada. Mas quem espalha tem muito, eu saio espalhando. Todos, que todos que puderem contribuir para ações como essa, e também não só contribuir financeiramente, de repente de corpo e alma, né? Doando também o coração, doando algum tempo da sua vida, até numa atividade que a pessoa às vezes tem facilidade e talento para fazer. Eu acho que é muito legal doar, como eu fiz também, algumas coisas eu acho interessante fazer. E o Paulinho, sem palavras, não dá para falar do Paulinho, que o Paulinho é um exemplo. E esse, o exemplo do Paulinho, poderia servir para muitas pessoas. O altruísmo desperta pessoas como Paulo, dispostas a cuidar da felicidade e do bem dos outros. Quem quiser entrar num projeto como esse, em primeiro lugar tem que ser aquebrantado no coração, né? Deixar o orgulho, deixar o amor pelo dinheiro, porque tudo isso aqui vai passar. Nós viemos de mãos bananas, de mãos vazias, e vamos embora de mãos vazias. Mas se eu fosse embora hoje, eu ia de coração cheio. Ai, Paulinho, olha só como é que você me deixou. Que coisa, né? Não sei nem o que te falar, viu? Sem palavras, só sei que eu fico envergonhada de ver como você consegue fazer isso. Da onde você tira forças para fazer isso. E é o que a Kátia acabou de falar aqui. É a mão de Deus. Isso, para mim, é a mão de Deus. Você falou tudo, Kátia. Só pode ser, porque ainda mais vendendo o pão, né? O pão que é um alimento sagrado. Eu acho que é isso que te ajuda. É isso que te dá forças. E é muito bonito ver o que você falou agora. Que você coloca na casa dos outros o que você queria ter na tua casa que você não tem. E com tanta gente aí, tão egoísta, querendo mais, 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 mais um acúmulo de coisas. De tantas coisas. Parabéns, Paulinho. Parabéns. Um beijo grande. Eu quero muito conhecer você. Viu? Quero mesmo. Kátia, a gente vê, vendo o Paulinho, vendo tantas outras pessoas, vendo os ícones de altruísmo como nós vimos agora há pouco, a gente vê que realmente, como eu disse, parece mágica. Primeiro o Paulinho pede para os pedreiros construírem a casa. Depois ele consegue o dinheiro para pagar os pedreiros. Então, isso é um acreditar. É um acreditar, primeiro, é ter uma fé. É acreditar que as coisas vão dar certo. É ter uma positividade. Como isso pode acontecer? 90% das pessoas que cruzam o nosso caminho só reclamam. Só falam que não vai dar certo. Só falam que estão sem grana. E aí a gente vê uma pessoa que não tem fazendo tanto pelos outros. Sim. Esse comportamento imbuído de altruísmo, ele é contagiante e é emocionante, como a gente vivenciou aqui agora. Realmente a gente vai às lágrimas, porque o Paulinho é um exemplo desse contágio positivo. Porque ele é autêntico. Então, essa autenticidade é que linca as outras pessoas e faz com que essas pessoas sigam esse iniciador do projeto. Acreditam, não é? Sim. E assim, acaba gerando inspiração para outras pessoas. Existem maneiras tão simples, como você falou, às vezes as pessoas são tão egoístas. E elas não conseguem nem descartar e doar aquilo que elas não usam. Exatamente. Está lá, armazenado, num quartinho, passou um ano, dois anos, cinco anos, não usou. Ah, mas um dia pode ser que eu possa usar. Exatamente. Então, o próprio armazenamento de coisas que as pessoas não usam poderia ser uma boa forma de praticar, o não armazenamento, de praticar um gesto altruísta. E às vezes coisas muito menores. Doar o seu tempo para uma visita de alguém que precisa de uma palavra amiga. Eu vou de novo lá no tempo, porque eu percebo muitas pessoas jogando o tempo pelo ralo. Muito. Com coisas que não são nem um pouco edificantes. Exatamente. E poderiam estar engajadas em algum trabalho, em alguma coisa que não precisa nem ser ligado a um determinado grupo. Mas às vezes pessoas do próprio convívio estão necessitadas de alguma coisa. Às vezes a pessoa que está do seu lado, né, Kátia, está precisando, alguém da sua família está precisando que você largue o seu celular. E a ouça. E a ouça, e a olhe, e a abrace. Às vezes alguém do seu ladinho está precisando disso e você não está percebendo, e você está perdendo essa pessoa. Sim. Um filho, um adolescente, um irmão, um amigo. Sim. Para, para um pouco e olha para essa pessoa. Já é uma doação, não é? Não são só coisas materiais. Principalmente essa doação da presença, do olhar, de uma palavra, de atenção. Isso tudo faz parte desse conjunto de ações. Então, eu penso que é muito fácil praticar o altruísmo. É muito fácil amar ao próximo como a si mesmo. É muito fácil se colocar no lugar do outro para ter empatia das suas necessidades e poder enxergar de uma forma mais ampla. Exatamente. Perceber de uma forma mais ampla as necessidades dos semelhantes. Perfeito. É isso aí. Todo mundo pode. Então, vamos para o intervalo para a gente pensar um pouquinho o que a gente está fazendo pelo outro. Ou se a gente está só olhando para o nosso próprio umbigo. Vamos lá. Um minutinho de reflexão. Voltamos. E atenção, presidente prudente, Arasatub. Região está chegando. O SPCAP, que tem para vocês no primeiro prêmio, R$ 10 mil. No segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. No quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E tem mais os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.000,00 para cada ganhador. Basta concorrer, você comprando esse... Para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só R$ 10,00. E aí, é torcer. Lembrando que você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 16, às 9 horas da manhã. Compre o seu certificado por apenas R$ 10,00. E concorra a tudo isso que eu te falei. E ainda, ajudando ao próximo, juntinho com SPCAP. Aproveite. E olha, gente, você já viu os capacetes brancos? Gente, esse documentário é muito bacana. Está aí na Netflix, pode assistir à vontade. Concorreu ao Oscar e venceu merecidamente como melhor curta-metragem. E é muito bacana. Dá só uma olhadinha. A gente separou algumas imagens bem bacanas. Eles são forças humanitárias atuantes na Síria, né? Que está em guerra. Eles são voluntários que resgatam as vítimas que estão aí em meio a bombas caindo dos céus. Mais de 130 capacetes brancos morreram. E essas imagens que você está vendo agora, olha, são do resgate de um bebezinho que tinha poucos dias de vida. Está vendo aí as imagens fortíssimas, né? E eles falam que esse bebezinho aí eles nomearam como o bebê milagroso. Essas imagens são fortíssimas, né? O bebezinho milagroso. Poucos dias de vida salvaram ele. Ele ficou mais de 16 horas embaixo dos escombros. E até então, mais de 130 capacetes brancos morreram. Mas eles já salvaram mais de 59 mil pessoas. E está aí um símbolo muito grande do altruísmo, né? Eles salvam a vida do próximo. Eles deixam a família deles em casa. Então, está aí uma situação extrema em que a Síria está vivendo. Os capacetes brancos são importantíssimos. Olha aí, o bebê milagroso, agora com mais de dois anos, por volta de dois anos de idade, foi lá visitá-los. E é muito bacana esse documentário, é sensacional. E eles estão lá salvando a vida de tantas pessoas, deixando a família em casa. E muitas vezes eles recebem o telefonema. Eu achei incrível. Eles recebem o telefone e falam, será que tem alguém da minha família onde caiu essa bomba? E eles vão lá salvar as pessoas, sem saber se eles estão salvando pessoas da própria família ou não. Mas eles falam, não importa se é da minha família ou não que está ali embaixo do escombro. O que importa é que tem uma pessoa ali. Pode ser o meu irmão, pode ser o irmão da Kátia. Não importa, dá na mesma. Olha lá, gente. Não importa quem é que está ali embaixo do escombro. Tem alguém respirando ali. E é ali que eu vou. É ali que eu vou porque tem uma pessoa. E eles dizem isso todas as horas. que a minha família é a sua família. E eles não distinguem. E esse bebezinho estava lá. E eles não pararam, enquanto eles não tiraram o bebezinho de lá. Eles ficaram, não sei, acho que mais de 24 horas direto, trabalhando, correndo risco de vida. Bom, altruísmo é isso aí. Não é, Kátia? Você tem mais alguma coisa para dizer a respeito dessa palavra muito bonita que a gente aprendeu hoje? Eu acho que cada um pode fazer o seu exame de consciência e talvez tomar algumas decisões no sentido de o que pode ser feito dentro da sua realidade, dentro das suas condições para que o outro seja beneficiado de algo que a pessoa tem para dar. Porque todos nós temos alguma coisa para doar. E cada um, dentro das suas possibilidades, pode fazer isso. Não só nesse tempo de transformação, de renovação, que antecede a Páscoa, mas que isso possa ser um exercício diário. É o papel que você decide não jogar no chão, mas no lixo, pensando na coletividade. É o trânsito que você pode seguir as regras que você conhece, uma vez que você tem habilitação. A gentileza do dia a dia com pessoas desconhecidas, não só com as que você conhece. É pensar no mundo como um todo com pessoas que não importam se são da sua família ou não, se são seus amigos ou não, mas que você possa ter algum tipo de gesto de doação, de amor, sem nenhuma intenção de receber algo em troca. E aí você vai estar praticando o altruísmo. E vai deixar o mundo bem melhor. Kátia, obrigada mais uma vez. Uma excelente Páscoa para você. Eu também agradeço e desejo a você uma excelente Páscoa. e a todos que estão nos assistindo também, que possam ter momentos de alegria, de renovação, de transformação nas suas vidas e fazer com que esse mundo realmente possa ser um pouco melhor. Isso aí. Gente, fique com Deus. Muito obrigada pelo programa de hoje. Uma excelente tarde para você. Amanhã nós vamos colocar uma reprise aqui, porque eu vou descansar um pouquinho. Então eu já desejo desde já uma excelente Páscoa para você. Fica com Deus, com a sua família, que você tenha aí uma Páscoa renovada realmente, tá bom? Juntinho com quem você mais ama, tá? Mas não é porque é reprise que você não vai assistir não, porque a gente vai colocar um programa bem especial. E ó, a gente selecionou a dedo, viu? Para você assistir, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Amo vocês. Tchau. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.